O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo O que é essa, o papai é quem tá, mas não é confusão, é que o nasce do mundo